Por que é que perguntas por mim, aos meus amigos? Se o nosso caso chegou ao fim e não queres nada comigo? Por que é que quando passo por ti, baixas o olhar? Será que ainda gostas de mim, mas não queres aceitar? Por que é que tu queres saber sempre aonde estou? Não dás o braço a torcer e assumas esse amor? Não é vergonha dizer que estás arrependida? Foi o melhor que tiveste na tua vida Diz do fundo do coração O amor que eu te dei Foi mais que uma paixão Diz se queres voltar atrás Pois mentira ao coração Isso não se faz Diz que estás morrendo de saudade Ao menos uma vez diz a verdade Foi o melhor que tiveste na tua vida Foi o melhor que tiveste na tua vida Tchau, tchau, tchau Por que é que tu foges de mim? Sou eu quem tu queres E tens ciúmes sem fim das outras mulheres Vamos pôr um final no que aconteceu Sei que tu andas mal e o teu amor sou eu Diz do fundo do coração O amor que eu te dei Foi mais que uma paixão Diz se queres voltar atrás Pois mentira ao coração Isso não se faz Diz que estás morrendo de saudade Ao menos uma vez Diz a verdade Diz do fundo do coração O amor que eu te dei Foi mais que uma paixão Diz se queres voltar atrás Diz que queres voltar atrás Pois mentira ao coração Isso não se faz Diz que estás morrendo de saudade Ao menos uma vez Diz a verdade Diz que estás morrendo de saudade Ao menos uma vez Diz a verdade Diz que estás morrendo de saudade Obrigado.